Prepare-se! Vem aí o 4º Circuito pela Paz Corrida na Comunidade! A primeira edição do ano desse grande evento que reúne adultos, jovens e crianças acontecerá no Jardim Teresópolis, em Betim, com percurso de 1,5 km. Não perca a largada! Esperamos você no dia 27 de março, às 8h30 da manhã. Informações pelo telefone 3284-6006 ou circuitopelapaz.com.br Inscreva-se, participe e concorra a prêmios! Tchau!